Atriz, produtora, empresária, autora de livros com muito sucesso. Se você não leu, tem que ler. Ela tem uma coleção de livros escritos. Trouxemos ela no estúdio, com muita honra, Kátia Saules. Depois de ter lançado o ano passado Crônicas Nuas, ela volta com outro best-seller, posso chamar assim? Kátia Saules, produtora, empresária, atriz, e nos traz com mais imaginação. Parece que é uma trilogia, é o quê? Não, eu penso em ficar só nesse. Porque, na verdade, a verdade é nua e crua. Daí eu ter lançado o Crônicas Nuas. E dez meses depois, ter lançado o Crônicas Cruas. Vamos ver no que dá esse livro. É uma novidade. Você é uma mulher esperançosa, que acredita no ser humano. Qual o noticiário que a gente vê diariamente? Às vezes, dentro do seu prédio, na rua, na casa do vizinho, você vê tanta coisa ruim. Você ainda acredita no ser humano muito? Olha, Fernando, é difícil te responder isso, porque pode parecer aquela coisa utópica, de pessoa que vive no mundo, no país... Não, não é. Eu acredito que ainda existam pessoas de bem, de caráter, de palavra. Nesse mundo que, hoje em dia, só vale o que está escrito. Eu acredito muito na palavra. Se eu te falar que eu vou, eu vou. Eu estou lá, eu estou lá. Eu estou junto, eu estou junto. Então, assim, eu ainda trabalho com pessoas assim e queria muito ter uma equipe formada por pessoas assim. Eu estou tentando filtrar para ter só essas pessoas do meu lado, que são pessoas de bem. Quem tem palavra, quem tem... Coisa de antigamente, que meu pai me ensinou e que a gente não perde, assim. Eu acho que eu prezo muito isso hoje. Ainda acredito, sim. O Gente Carioca, o espírito é da palavra. Você veio a primeira vez, teve muito acesso, ou soube disso pela internet, e está vindo a segunda vez. Você vê que nós somos honestos, estamos nessa lista. É, eu estou muito feliz. Eu não te agradeci. Obrigada por estar aqui de novo. Olha, estou feliz de verdade. Eu gosto muito de você. A gente se conhece desde os tempos de festival do Rio, de teatro. Eu trabalhei como jurada e Fernando apresentando lindamente e fazendo sempre um trabalho de cerimonial muito bonito. Então, assim, a gente se conhece há bastante tempo. Você vem acompanhando minha trajetória, essa carreira louca e difícil que eu venho batalhando, que cansa às vezes, mas eu não desisto, viu? Não adianta. E não deve, porque o Passarim me avisou que Marta Medeiros, a grande jornalista do Globo, teve algum contato com você. Que história foi essa? Eu estou muito contente. É uma realização. Marta sempre foi minha inspiração. É uma diva, todos a conhecem. E eu participei de um concurso, despretensiosamente, de verdade. Estou falando assim. E fiquei entre as 30 melhores cronistas. Olha que louco isso. Fiquei, ah, é verdade? É verdade. Então, eu fiquei muito honrada dela ter me enviado um e-mail, me parabenizando, desejando sucesso. Então, acho que estou ficando abençoada, né? Com a minha diva. Gosto demais do trabalho dela. Me inspira, sim. Tanto ela, quanto Thalita Rebouços, e outras grandes escritoras. A Lia Luft, que eu leio muito. Eu sempre li, desde pequenininha. Eu sou uma grande leitura. Eu acho que os pais têm que incentivar os filhos, desde pequenos, para que isso se torne um hábito. Porque eu acho que é assim que você forma as pessoas para conversarem melhor, para terem um vocabulário melhor. Eu acho que funciona muito através da leitura. E não só a internet. A coisa do dia a dia, né? Que faz as pessoas ficarem só no computador. É muito importante. Livro, na mão. Você já lançou aqui no Brasil o seu livro, Nós Não Podemos Comparecer. Foi no Shopping da Gávea. Eu soube, foi um sucesso. E você está com o seu livro no exterior. Que história é essa? Então, ele foi para lá. Foi para a Feira de Frankfurt, que ocorreu entre 9 e 13 desse mês. E vamos ver que resposta. A gente está aguardando, ansioso. Não sei ainda. Eu e editoras de Ostri, que eu agradeço sempre, em qualquer oportunidade que eu tenho, que foi a editora que acreditou em mim. Estamos aguardando um retorno. O Nuas e o Cruas estão propensos a terem uma tradução. Vamos ver se a Europa compra. Vamos ver. Já está à venda, né? Nas livrarias. Sim. Saraiva e Cultura, tanto fisicamente quanto pelos sites, vocês encontram. Algumas livrarias atravessam. Enfim, procurando pelo site melhor, mas na Saraiva e na Cultura é certo. Algum telefone, contato pela internet com você? Alguma palestra? Telefone. Telefone eu não sei se eu deixo ou não. Telefone eu vou deixar para os pretendentes, que eu estou solteira. Pode falar isso. Pode tudo aqui. Vamos editar isso. Não, eu deixo o meu e-mail, que é katiasaules, arroba, hotmail.com, para quem quiser entrar em contato. Claro, a gente divulga e leva o livro e faz lançamentos. Agora, ele é só o início. Então, a gente pode lançar em cidades menores, talvez mês que vem em São Paulo, a gente está viabilizando talvez Recife. As coisas estão acontecendo. Então, é só entrar em contato através do e-mail. As Crônicas Cruz de Katia Saules propõem que sejamos honestos, corretos, sensíveis e, acima de tudo, verdadeiros. Esse é o nosso pensamento, é o pensamento de gente de Carioca e obrigado pela presença. Obrigada. Esse texto é seu. Eu li aqui atrás. E você fechou lindamente. Beijo. Obrigada. Eu sou correto e honesto. Isso é o lema de gente de Carioca. Fernando Resch. Esse é meu rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Lembre-se, sempre, às quintas-feiras no canal 14 da NET, um programa inédito e outros horários subsequentes. E agora, às domingos, às 15 horas, hein? Chegou da praia, assiste. Voltou do almoço, assiste. E vamos terminar esse programa dedicando essa grande atriz, jovem, talentosa, bonita. Ele deu um show na novela, Matheus Solano. Mas ela acompanhou. Olha que é difícil. Seu nome? Paola de Oliveira. Uma senhora atriz preparada para o futuro. Até semana que vem. Gente Carioca, no seu coração. Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim, um da Mila, Paulo e um da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do chope gelado Mas que volta fogo E Fláflou pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba, poesia O Cristo Redentor Eu sempre vou louvar Estratégia lá de cima Em qualquer lugar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepaguá Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepaguá Esse é meu rio Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10 às 22 horas O melhor acervo do rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017